Você deve estar acompanhando nas redes sociais, no noticiário, as informações sobre a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele escolheu o desembargador Cássio Nunes Marques, de 48 anos, natural do Piauí, para ocupar a vaga que hoje pertence ao ministro Celso de Mello, que vai se aposentar na próxima terça-feira, dia 13 de outubro. Em primeiro lugar, estamos falando de um dos cargos mais importantes da República. Cabe aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal tomar decisões que vão influenciar os rumos da sociedade. Eles podem, por exemplo, derrubar decretos do presidente da República, eles podem reprovar leis aprovadas no Congresso Nacional, declarando-as inconstitucionais. Mas o Supremo Tribunal Federal também tem um papel importantíssimo para o cenário político brasileiro, pois é um tribunal que julga as ações penais contra políticos do Congresso, da Presidência da República, por exemplo, ministros de Estado, e também uma série de outras autoridades que contam com o chamado foro privilegiado. O foro privilegiado é uma particularidade brasileira que contraria o princípio de que todos são iguais perante a lei. O cidadão comum é julgado na primeira instância, as autoridades de Brasília são julgadas no Supremo. E, além dos processos criminais em si, o Supremo também julga os recursos das defesas de investigados de todo o país. Nesse caso, é um tribunal que pode anular operações policiais, que pode desfazer sentenças condenatórias e soltar investigados por corrupção, que é um tema tão importante na nossa agenda nacional. Isso é o que torna tão importante a substituição do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar após 31 anos de Supremo Tribunal Federal. É aqui que a gente volta a falar do Cássio Nunes Marques, o indicado de Bolsonaro. A Constituição da República exige apenas reputação ilibada e notório saber jurídico para que um ministro seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. No momento, porém, existem questionamentos sobre os dois aspectos envolvendo Cássio Nunes Marques. Primeiro, porque, em sua formação acadêmica, ele trouxe informações de que tem títulos de doutorado, títulos acadêmicos no exterior, que as universidades citadas não demonstraram comprovação. Por exemplo, a Universidade de La Coruña, na Espanha, negou para o Estadão que ele tenha cursado uma pós-graduação na área de contratações públicas. Mas essa informação está no currículo de Cássio Nunes Marques, disponível no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ele atua como desembargador. Além do saber jurídico, a reputação ilibada dele também está sendo questionada neste momento, porque surgiram informações na imprensa, outros veículos e o Estadão também atestaram isso, de que a dissertação de mestrado de Cássio Nunes Marques teve longos trechos copiados de artigos acadêmicos de um advogado, chamado Saúl Tourinho Leal. O Estadão pôde verificar que, em cerca de 30 páginas das 127 páginas da dissertação de Marques, havia trechos que eram idênticos ou bastante semelhantes, com modificação de uma palavra ou outra, uma aspa, na comparação com esses textos de quatro artigos acadêmicos, na verdade, do Saúl Tourinho Leal. O Estadão também verificou que um terço das referências bibliográficas da dissertação de Marques também faz parte das referências bibliográficas dos artigos de Saúl, que mostram a clara, no mínimo, inspiração nos artigos acadêmicos de Saúl Tourinho Leal, que não foi mencionada na dissertação de mestrado de Cássio Nunes Marques. Definir se isso poderia ser plágio ou não é algo muito difícil. Na verdade, dependeria da própria Universidade Autônoma de Lisboa, onde foi aprovada a dissertação, fazer esse tipo de análise. Mas, de qualquer maneira, existe um questionamento sobre a originalidade do trabalho acadêmico dele. Contudo, as informações que a gente tem mostram que ele tem uma sustentação política muito forte. Além da base de apoio do governo Bolsonaro, ele também agrada a oposição, porque não se trata de um nome radical conservador, o que era uma grande preocupação dos partidos de esquerda, por exemplo. Mas é inegável o desgaste. Até alguns ministros do Supremo que avalizaram a escolha de Cássio disseram à reportagem, reservadamente, que foi uma espécie de patetada essa situação do currículo do magistrado. Todos esses temas serão analisados pelo Senado Federal no dia 21 de outubro, quando acontece a sabatina de Cássio Nunes Marques e também, no mesmo dia, a votação para indicação. Para ser aprovado para o Supremo, é preciso ter a maioria absoluta dentre os 81 senadores, ou seja, 41 votos. E essa sessão de votação será secreta, de acordo com a Constituição. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti